Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é sobre sonho meu, tá bom meus amores? A recarga noturna da Embeleze Se você quiser acompanhar todo o passo a passo que eu fiz usando essa recarga pra chegar nesse resultado aqui É só você continuar assistindo esse vídeo E hoje o vídeo é um 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 vídeo Então amores, esse é o resultado aí do tratamento que a gente fez, tá bom amores? Como vocês acompanharam aí nessa trajetóriazinha que eu gravei pra vocês Ontem à noite eu apliquei, tá bom? Esse produto aqui da Novex que é a recarga noturna, tá bom amores? Essa daqui se chama sonho meu, que é com óleos essenciais que contém lavanda, camomila, bergamota, tá bom? E aqui ela vem falando o seguinte, é uma hidratação dos sonhos para seus cabelos O fim do pesadelo do frizz, o brilho do frizz, o brilho do frizz, o brilho do sol, tá bom amores? A ação instantânea contém proteção térmica e contém óleos essenciais Então esse produto aqui vai agir enquanto estamos dormindo Por isso que eu apliquei ela, coloquei minha touca de cetim, dormi Quando acordei, lavei o cabelo com o shampoo da linha Toy Apliquei a máscara de hidratação Em seguida eu condicionei com o condicionador da mesma linha E finalizei também com o finalizador da mesma linha da linha Toy E o resultado é esse que vocês estão vendo O cabelo com a brilhosidade, uma leveza, tá bom? Bate em um secadorzinho, por isso que ele tá com frizzinho Mas ele não estava assim, tá bom? Bate o secador pra ele secar mais rápido Pra mim correr e finalizar esse vídeo aqui com vocês E mostrar logo o resultado que eu estava super ansiosa, tá bom meus amores? O resultado é incrível Esse produto aqui pra mim foi um dos melhores que eu já testei até agora Quando a gente aplica a espalhabilidade dele é assim, incrível, tá bom amores? O que eu percebi no dia seguinte foi que meu cabelo, assim, ficou sensacional Quando eu tirei a toca de cetim ficou bem encolhidinha Mas quando eu coloquei água pra lavar, né? Pra poder colocar o shampoo, gente O cabelo ficou tão macio, tão macio Que parecia que eu tinha passado, assim, um creme extra de óleos Sabe? Ficou super macio na sua composição Conter esse mix de óleos aqui que ele vem falando, né? Então, assim, ficou uma coisa de... Foi sensacional É uma sensação que só você testando Você pode realmente sentir o poder desse produto aqui nos seus fios Então, assim, pra mim De todas as recargas que eu já testei até agora Essa daqui pra mim foi a melhor, tá bom? Eu tô super apaixonada, já quero que a Embeleza traga esse produto aqui De um litro, porque realmente é um produto muito bom E quem ainda não teve a oportunidade de testar Vale super a pena E sem falar que esse produto aqui, amores É recomendado para todos os tipos de cabelo, tá bom? Então vale super a pena investir em a linha Tone Pra quem ainda não viu, tá bom? Tem resenha sobre essa linha aqui Completinha aqui no canal Por isso que eu não dei muito spoiler sobre ela E eu vou deixar aqui em cima nos cards E aqui abaixo na descrição desse vídeo também Tá bom, meus amores? O vídeo de hoje foi totalmente focado nesse produto aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você ainda não testou essa recarga noturna Corre lá pra testar Vale super a pena, tá bom? Super recomendo Tá super aprovado E espero muito que tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não se esquece de avaliar Deixando seu like Compartilhando com suas amigas Que ainda não conhecem As recargas da Embeleza Ou se já conhece Ainda não viu esse tratamento noturno aqui E precisa saber Pra quem não gosta muito daquelas Nutrição noturna Que deixa a mão super melecada Vale super a pena investir nesse produto aqui Porque é um creme De uma consistência maravilhosa Que vai deixar seu cabelo super nutrido Tá bom? Durante a noite Então Ó Supimpa Tá bom, meus amores? Quem caiu aqui de paraquedas Por gentileza Se inscreva Vem fazer parte do meu time de gatonas Mil beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau